Olá YouTube, sejam então bem-vindos uma vez mais aqui ao Tecnotícias, o vosso canal de informação de tecnologia e informática. Ora então, hoje para vocês trago mais um unboxing, mais um unboxing de um produto da empresa Beringa. Ora, como vocês sabem, no vídeo anterior eu fiz um unboxing de um produto desta empresa, da Beringa, no qual foi o unboxing de uma mesa de mistura de áudio, a Shinix Q802 USB. Portanto, hoje para vocês eu trago-vos um microfone condensador, o C1, da mesma empresa, a Beringa. Portanto pessoal, vamos fazer então o unboxing deste microfone condensador aqui no vosso canal, o Tecnotícias. Até já! Portanto pessoal, sejam então bem-vindos uma vez mais aqui ao vosso canal, o Tecnotícias. Ora, hoje para vocês trago mais um unboxing de um produto da companhia Beringa e neste caso é um microfone condensador e o modelo é o C1. Portanto pessoal, sem vos fazer perder mais tempo, vamos então abrir aqui a caixa e vamos ver então do que é que este microfone condensador é feito. Ora, isto então é a caixa. Porreiro! Vejam só isto. Hã? Traz uma mala, uma mala pequena. Porreiro. Ora, o que é que traz aqui mais dentro da caixa? Isto parece-me ser outro manual. Um manual. Ora, isto vai ser um manual de instruções, é óbvio, como é óbvio. Ora, aqui está. Aqui isto traz mais informações globais, em chinês, eu não percebo chinês. Se vocês souberem chinês, bom para vocês. Fora. Ora, este manual, porreiro, tem várias línguas, inglês, deutschland, português, espanhol, francês, italiano, neandês e por aí fora. Ora, isto é manual, mas quer que lhe manuais fora. Vamos lá o que interessa. Ora, digo-vos já, esta caixa, portanto, o estojo, se chamam de estojo, é uma mala, tem uma pega, vocês podem levar o microfone dentro desta pequena bolsa, dentro desta pequena mala, sem se estragar. Ora, este é feito de plástico, mas é um plástico rígido, portanto, isto pode levar a pancadas que isto não se parte, a não ser que vocês ponham debaixo do carro e passarem por cima. Ora, então, vou abrir isto. Oh, abriu ao contrário. Espetacular, olhem para isto. É todo protegido, tem esponja, é todo protegido em esponja, aqui também. Ora, isto é o microfone, aqui está. Eu digo-vos já, isto é bem pesado, é bem, bem pesado. Ele é todo em metal, isto é tudo em metal, não tem nada de plástico. Isto é tudo em metal, a não ser este bocado aqui que é de plástico, este bocadinho aqui é de plástico, mas o resto é tudo em metal. Tem os três pinos, os XLR são de banho a ouro, portanto, eles têm um banho de ouro. Eu digo-vos já, estou bem impressionado com isto. Portanto, pessoal, este microfone é ideal para quem está sem iniciar no mundo do voiceover, ou que quer abrir um pequeno estúdio em casa, este microfone de condensador é bastante barato. Isto custa à volta dos 30 e poucos euros, vamos por 40 euros. Mas, atenção, o valor dele é bastante baixo, mas isto é um microfone profissional. Ora, deixe-me mostrar o que é que traz mais dentro da caixa. Ora, traz só mais este pequeno adaptador. Vamos ver se eu consigo tirar. Aqui está. Isto irá até rachar aqui dentro, desculpem, aqui. Aqui neste. Isto é para vocês tiverem um braço articulado, desses braços que se põem na mesa. Isto, então, existem vários tipos de braços. Portanto, uns braços atarracham diretamente aqui e outros não. Portanto, eles incluem um suporte. Portanto, Behringa, porreiro, da vossa parte, inclui um suporte. Para quem tiver comprado um suporte, portanto, um braço elástico. Ora, ele tem aqui um LED. Portanto, este LED tem um LED indicador da função a dizer que o Phantom Power está ligado. Portanto, o Phantom Power, como vocês sabem, se não sabem, ficam agora a saber, ele funciona a 48 volts. Portanto, este microfone irá funcionar a 48 volts. Para isso, vocês têm que ter uma mesa de mistura ou um equipamento com a função Phantom Power. Ora, portanto, isto, ele tem uma construção robusta. E, portanto, o corpo dele é um corpo de metal, mas ele é um metal reforçado. Ora, portanto, como eu disse atrás, ele tem conexões XLR. Elas são de banho, têm um banho de ouro. Portanto, pessoal, este foi o unboxing do microfone da Behringa, o C1, o microfone condensador. Portanto, pessoal, eu espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês pensam que este vídeo foi útil para vocês e será útil para os vossos amigos e os vossos conhecidos, por favor, divulguem o vídeo, divulguem o canal. Se não são subscritores do canal, por favor, subscrevam. E não se esqueçam, fiquem atentos, mais unboxings vêm a caminho. Portanto, pessoal, Intel, next time.